O Tribunal de Contas do Estado divulgou nesta quinta-feira a edição de maio do painel de controle da macrogestão governamental. O documento indica que o Estado do Espírito Santo obteve neste mês um resultado orçamentário superavitário em 485 milhões de reais. A receita reencadada, na comparação com o mesmo mês de 2018, cresceu mais de 24%, sofrendo forte influência dos valores recebidos do Acordo de Unificação do Parque das Baleias. Já a despesa liquidada do Estado em maio de 2019 teve um aumento de 8% em relação ao mesmo período de 2018. Com relação às despesas com o pessoal, todos os poderes e órgãos estão abaixo dos limites legais. Neste ponto, destaca-se que o peso dos royalties no cômputo da receita corrente líquida vem crescendo nos últimos 12 meses. O painel de controle também apresenta que o resultado previdenciário consolidado foi deficitário em 646 milhões de reais até maio. Legenda Adriana Zanotto